Pronto para entrar em campo e ajudar o Mengão? Então é só baixar o aplicativo do Banco BS2 e fazer a sua conta digital gratuita. E aí, Nação Rubro Negra, quarta-feira de treino aqui no Nio Durubu. Último treino antes de enfrentar o Atlético Mineiro. Amanhã, pelo Brasileirão, no Maracanã. E a Flá TV vai mostrar tudo do treino de hoje para vocês. Os jogadores já chegaram na academia, a gente vai para lá agora. Vai para lá. A Flá TV Música Fim da atividade aqui na academia, os jogadores já foram para o gramado iniciar o treino. A boa notícia de hoje é que o meia-Diego voltou a treinar com bola, está fazendo a transição e a gente vai conferir tudo lá no gramado. A gente vai conferir tudo lá no gramado, está fazendo a transição e a gente vai conferir tudo lá no gramado. A gente vai conferir tudo lá no gramado. A gente vai conferir tudo lá no gramado. A gente vai conferir tudo lá no gramado, está fazendo a transição e a gente vai conferir tudo lá no gramado. Se inscreva no canal. 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 E aí